Olá gente, tudo bem? Vamos testar o Free Fire hoje no Samsung Galaxy A20 Vamos deixar o gráfico no máximo para testar o desempenho do aparelho Lembrando que isso aqui não é uma game player, é apenas um teste rápido para saber o desempenho do celular Fechar aqui e iniciar O aparelho está com uma conta Google, mas não tem outros aplicativos instalados Se você comprar esse celular e instalar outros aplicativos, o desempenho pode ser que seja diferente Mas acredito que vai rodar tranquilamente Porque ele tem 32 GB de memória interna, 3 GB de memória RAM e tem um processador octa-core O bom dele é essa qualidade de imagem Porque é uma tela super AMOLED, então as cores são bem mais nítidas O preto é mais preto, o verde é mais verde, por exemplo Em comparação com outros celulares que tem apenas a tela LCD IPS Já dá para ver que ele não tem engasgos, pelo menos aqui no início Nem travamentos, isso ajuda bastante na hora do jogo Porque se você está jogando lá e de repente dá uma travada Já era, perdeu o jogo Uma pessoa que tem um celular melhor vai ter mais vantagem em relação a isso Eu não sou nada bom nesse jogo porque As vezes que eu jogo é só para testar mesmo Mostro o tutorial porque eu não joguei ainda nessa conta Se o aparelho estiver com memória cheia, isso aí vai atrapalhar bastante Então é ideal que você não deixe encher a memória do celular Até agora ele responde bem Eu sempre procuro cair próximo dessas casas logo no início Já pula para poder achar a arma O celular é bem rápido Responde aos comandos Com bastante tranquilidade Vocês podem observar Se gostarem desse vídeo aqui, deixe seu like aí embaixo Inscreva-se no canal Que vai ter outros vídeos desse tipo Se vocês souberem de outros jogos também Quiserem que eu teste Deixem nos comentários Com o tempo de jogo pode ser que o desempenho mude Por exemplo, se passar muito tempo Uma hora, duas horas jogando direto Pode ser que ele comece a travar um pouco Então é só sair do jogo Deixar um pouquinho e voltar de novo Tentar matar aquele rapazinho ali Sumiu Até o momento o aparelho está me agradando bastante Um dos melhores que eu já testei aqui no canal Tome Morre Vou fugir Se alguém tiver canal de game E quiser gravar algum vídeo assim Mandar para mim Eu vou divulgar aqui no canal E posto seu vídeo também Só comentar aqui embaixo Quem tiver mais experiência com jogos Manda o contato que eu adiciono E você manda o vídeo para mim Eu posto e dou os créditos aqui no canal Se gostaram do vídeo Deixe seu like novamente E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E aí E aí